Caralho! Oh, oh, oh! O rei estará! Oh, 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 oh! Tira, eu prometo a gueçana e você no que vira o meu coração Tiba o último punhão porque você não sabe fazer visão Já que eu sou o Jojinho, eu vou te ensinar a tua educação Você é o Jojinho, eu sou um joão e ela tem uma sua cabeça, você é o que mata o tacão Seu ser gigante eu te voto, sento aliissance Meu garotante, é o de galama e essa camiseta É o de Don Diamante Mas você vai entender que eu mando R.A.D. Pantilho do cabelo vermelho, bota a palavra Parque, tenho certeza que nem não vai dizer que você está Muito faca de te, muito faca pregues Muito faca de te, na verdade, a coragem vai Eu vou te amassar, porque o Jean de Calhete é de menino É só o seu jovem, será amigo da minha mulher Você vai morrer, só que não riu para o fundo o rio 3, 2, 1, FIMA! 3, 2, 1, FIMA! 3, 2, FIMA! 5, 3, 2, 1, FIMA! 6, 1, FIMA! 11, FIMA! 11, FimA! 11, FIMA! 12, FimA! 13, FIMA! 13, FIMA! Quem gostou das imãs de Jorgin? Barulho! Quem gostou das imãs de Sprat? Barulho! Irmão! Quem gostou das imãs de Jorgin? Jorgin? Nossa, velho! Que boia! Vamos que vamos! Vota a mão pra cima, rapaziada! Qual o lado que está mais pra agora? Agora, mano, acho que não está em passado! Está em passado? E aí, o que vem? Vai farulho! Vai farulho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que vem? Ah, ó! Um farol! E aí, os graçaos estão fazendo lá do que? Não, tá vendo? Não, tá vendo? Vamos lá de cima da mulher! Quem deu pro novo? Ei, tá lá! E aí, e aí? Vão, vão! Vão, vão! 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 Ava dá, ou vai morrer! Vão! Vai morrer o mavajá! Ava dá, ou vai morrer! E aí, os vocês querem ver! Jorgin? Vão! Jorgin? Vão! 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 Somosate. É esse nazarão! É esse nazarão! gazarão! kindness jornal! zuim! 3, 2, 1, viva! 3, 2, 1, viva! 4, 1, viva! 5, 2, 1, viva! 5, 2, 2, viva! 6, 2, 3, 1, viva! A gente não entende que tu vai coxar de casa, eu tô mais rápido que a casa, aí de um filho não tem como que tu sabe que eu tô em casa. If a Marcos do school é a voz do homem, sabe, comigo. Mas é, Marcia, Marcia o que é? Eu sou o direUpveteu, vão rodar em um Meter impingente para vôs ter e-mumas Eu eu fui amenstra de volta em uma minutura Eu vou matar um dia também que weekends Data de Boston Eu mandarei uma letra, aqui naoses que me abrattam Eu mandarei uma bola, trees na onda, Jesus Fox, 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 Fox Complete essa jovem, Authenticolante Tra Oourseaken E aí Pai, eu vou te explicar, Jardim, porque na minha frente você perde hoje É como o cenário do seu dragão, mas na sua frente eu sou furado à noite Você não entende? Agora até a parte, eu sou o fúria da noite Mas valeu a sua que você toma, pai, que hoje é tarde Hoje é noite na tarde, se será um infantil, não se vai ser apologia Hoje é noite, hoje é noite na tarde, vou arrancar o seu pecado, você não perdeu um bom dia Você não entende? Agora até a parte, eu sou o fúria da noite Olha esse cara falando muita merda, você pensa que ele tá bem louco Falou de diamante, mas o quebrado é da roda, fica estiloso, fica estiloso Hoje você vai morrer, sabe por que eu faço a poesia? Olha todo mundo estiloso com um piso no nariz, com esse diamante, um brilhante que eu queria Rima mais doada que eu já vi, por isso mesmo você sabe quanto a cena jogou a lei Ele tá repara o destino de cada um, mas quer dizer que ele repara no brilho que vocês têm Então eu vou jogar essa parada, como você já sabe, agora o seu sentimento suporte É um duro chato batalhar, só isso que é genérico, só rima de suporte Você tá achando que eu sou realmente para ser um genérico? Na verdade, mano, meu beat é um post-flex Se você tá falando que é tanto genérico, eu sou o cara da sua Respeito no post-flex Mas quem você vai ver que ele, porque cê é um menino Olhei no olho dele, e o olho tá brilhando E quando tiver um brilho no olhar, ele parece que você tem perdido Nossa senhora do Brasil, cê tá me entendendo, conta que é nossa sergenta Aqui tem uma câmera, aqui vai ter outra Eu vou partir no seu pescoço, coloca aí atrás da preta Vou, porque eu já sou barata, por isso mesmo, você sabe que rimas é soma E então ele mente, não vou falar que cê tá falando de cabeça das luzes que te pirou Olha, olha, esse cara eu vou te amassar Por isso que tem nem tem de arrepiar em fim desse Ele tá falando que é até já na preta Você não reparou? Olha! Acorda a minha pele Aaaaah! Aaaaah! Vê com mais o cu, um sós. Pode dele Não deu pra entender É, ele queria como a tija preta Achou que ia ganhar no outro que é você Aaaaah! E se vai enxabelerada, meu parceiro, cê sabe, não vai se opor Entendeu sua luta, eu entendo todo seu sabor Mas corta o nosso sangue e ele sai da minha dor Você tá entendendo essa campanada E você já sabe que essa daqui a pinta Você é pretinho e quando eu sou branco Só que vai estar na mesma luta pra querer me desacista Ai, 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 ai Bate palma aí, batalha, agradece É, vamos que vamos naquele jeito Barulho que eu sou incomodado Barulho que eu gostou das línguas Foi Sprite Então a gente vem, 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 vem Barulho que eu sou daqui, mas o Jorge Me satisfaz A próxima fase foi muito